Avião, jacarézinho, avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí. Há alguns dias, uma imagem de Berserk a 800 reais viralizou nas nossas redes animáticas e mangaláticas. Grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, Twitter, todo mundo compartilhou essa imagem. Mas será que ela é verdadeira? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês hoje, trazendo uma lenda urbana que se criou de um mangá de Berserk a 800 reais, uma imagem que viralizou nas redes sociais. Eu mesmo acabei usando essa imagem, um vídeo meu e foi um dos vídeos de maior sucesso aqui do canal, bombou esse vídeo, acredito que por causa dessa imagem de Berserk a 800 reais. Então começo dizendo pra vocês, meus amigos, que antes de eu falar, é lógico, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, manda um like e ajuda o canal. Então meus amigos, sim, essa imagem foi verdadeira, um Berserk, volume 13 aí de 800 reais. Mas tem ainda mais, eu digo pra vocês que esse preço, esse anúncio que apareceu foi do meio, era um leilão. Esse volume chegou a absurdos 2.600 reais. Exatamente meu amigo, que história que deu isso, que bafafá. E hoje a gente vai investigar a história por trás desse Berserk de 2.600 reais. Esse sim é cotado lá na era do ouro, né, porque aí foi vendido a peso de ouro. Então voltemos a janeiro, que foi quando aquela imagem de Berserk, essa que tá aparecendo na tela, no valor de 800 reais, viralizou. Eu vi aquela imagem e achei que fosse alguma zoiragem, alguém brincando, colocou anúncio lá no mercado ali só pra tirar um print mesmo e colocar na internet. Passado-se o tempo, acabei fazendo meu vídeo de mangás que ficaram raros, né, 5 mangás que ficaram raros. Que se você ainda não viu, dá um confere, foi provavelmente o vídeo de maior sucesso aqui do canal. Um dos inscritos me chamou lá no Facebook e me disse, Evandro, foi aqui na loja que eu trabalho, todo esse bafafá do Berserk de 800 reais. Eu fiquei espantado, como assim? Foi real isso? Aconteceu mesmo? Venderam um Berserk por 800 reais? Ele falou, não, não venderam por 800 reais. O preço chegou a 2.600. Eu, claro, fiquei de boca aberta, né? A loja que se chama Holiday in March, criou um leilão no Mercado Livre com o valor de 1 real, galera. Começava em 1 real, quem quisesse dava um lance de quanto queria pagar nesse leilão. Se você não conhece o leilão do Mercado Livre, vou explicar de uma forma bem rápida e simples. Eu já fiz bastante, já participei de bastante. Conheço bem ali a plataforma do Mercado Livre, porque até trabalho com ela. Então funciona da seguinte forma, você começa o seu leilão estipulando um valor mínimo. Como a Holiday in March iniciou o leilão em 1 real, qualquer pessoa que vai lá, cria sua conta. E vamos supor que você quer pagar até 50 reais por aquele volume de Berserk. O leilão começou em 1 real, você dá o teu lance de 50 reais, vai aparecer lá que você deu um lance de 2 reais. E vai ficar aquele 50 de respaldo dando lance automático. Então chegou outro fulano e falou, ó, eu quero pagar 30 reais. Ele vai lá e dá um lance de 30, a sua oferta vai cobrir. Então vai ficar lá um valor de 31 reais e você ainda vai estar ganhando o leilão. Até alguém ofertar 51 reais, que é acima do valor que você se propôs a pagar. Acontece que algum espírito de porco, tem que ser espírito de porco pra fazer isso, fraudou o leilão da loja, galera. O que é muito fácil de fazer, pois é só criar uma conta fake e ficar dando lances e lances e lances. Mas dada a tamanha proporção que isso ganhou, acredito que não foi só uma pessoa. Provavelmente alguém começou a dar lance, outra pessoa entrou na brincadeira. Então acredito que não foi só uma pessoa que fez essa brincadeira aí de mau gosto com a loja. E continuaram nesses lances porque o leilão tem uma data pré-determinada. Geralmente são 5 dias ou 3 dias pra ele finalizar. Continuaram até chegar ao valor estratosférico de 2.600 reais, galera, exatamente. E isso gerou um hate absurdo em cima da livraria. A galera começou a atacar eles em grupos, na própria página do Facebook, por e-mail. Começaram a atacar dizendo que eles estavam agindo de má fé. Que eles estavam malucos de vender um mangá naquele valor. Achando que era um preço que eles mesmos tinham estipulado. Mas aquele é um leilão e a galera vai dando lance e o valor vai sumindo. Mas na verdade a loja colocou o leilão a partir de R$1. Entendo que para uma empresa, nome e boa índole é tudo no mercado pra se manter firme e forte. Então imagina você ser alvejado por uma chuva de hate, galera te criticando, compartilhando toda essa notícia falsa por causa de uma brincadeira. E no final das contas, para nós colecionadores, foi muito prejudicial também. Porque acabou por elevar ainda mais o custo de Berserk. O que aconteceu? A galera começou a ver aquilo, aquela imagem que viralizou do Berserk de R$800. Quem não tinha edição começou a correr atrás pra comprar. Porque o que acontece? Em janeiro, estava sapeando, estava em média o preço de Berserk volume 13 de R$80 a R$100. Como choveu de gente querendo comprar, achando que o negócio estava ficando maluco, tinha desaparecido. E desapareceu mesmo. O que aconteceu? O preço triplicou. Hoje é vendido por no mínimo R$300 esse volume. Ou seja, a brincadeira de mau gosto foi prejudicial para a empresa e para todos os colecionadores. No fim, esse preço não existiu. A empresa refez um leilão a partir de R$1. E aí sim conseguiu um lance vencedor, se não me engano, por R$270. Mas passou maus bocados, teve que pedir desculpa por algo que não fez. E teve, inclusive, que acionar os responsáveis judicialmente. Então cuidado com as brincadeiras, porque pode acabar se tornando algo mais sério que você não consiga controlar. E você vai falar, pô Evandro, mas R$270, R$300 ainda é muito caro. Eu sei que é caro, galera, mas entendam uma coisa. Vende quem tem, compra quem pode, chora quem quer. Se vocês entrarem lá no mercado livre mesmo, tem galera vendendo a R$300, tem um monte de gente interessada, tem galera que compra. Eu, particularmente, não compro, não pago isso em um volume, porque eu acredito que vão relançar. Não é possível que não vão relançar esse volume do meio de Berserk. Mas, enfim, é isso. Esse Berserk de R$800, que virou um Berserk de R$2.600, não existiu. Cuidado com as brincadeiras na internet. Às vezes você acaba vendo aquilo e fala, vou comprar porque sumiu, não vai relançar, você fica naquela pilha. Acaba pagando muito caro. E o mercado é um tubarão, a galera viu que estavam procurando, já triplicaram o preço. Então hoje Berserk 13, por causa dessa brincadeira, está míseros R$300. Então é isso, galera. Queria agradecer o Oriatã Teixeira, que é o inscrito que me deu a dica, trabalha lá na Holiday Marte. E que a galera tem que tomar cuidado com as brincadeiras que fazem. Agora, vai ser acionado judicialmente, vai fazer o quê? Faz um leilão lá também, para a galera ajudar você a pagar o advogado. Mas agora eu pergunto para você, galera. Não só em Berserk, no seu mangá favorito, está faltando uma edição. Uma edição que você não tem, que você quer muito completar. O quanto você pagaria, até quanto você pagaria por uma edição daquele mangá que você quer muito completo na sua prateleira. Deixa nos comentários aí. Quero saber se você está disposto a pagar muita coisa. Se eu só compro a preço de capa ou só compra com desconto. Eu mesmo já comprei mangás com preço acima de capa. Se eu não me engano, Cavaleiros, o volume 15 do Gaiden, eu paguei R$39,00. Porque simplesmente desapareceu e eu sabia que aquilo ia desaparecer. Então eu acabei comprando por R$40,00. Já fiz isso outras vezes. Mas claro, põe o limite do quanto eu gasto. R$300,00 e um mangá. Eu não pago, nem a pau. Prefiro ficar com a coleção incompleta. Até porque eu tenho a minha coleçãozinha meio tanco que está completinha. E eu gosto mais dela do que a coleção nova. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um like. Compartilha com os amigos para eles saberem que é mentira. Cuidado, não caia nas pegadias da internet. Não vá comprar só porque viu uma imagem louca na internet. E é isso, obrigado por assistirem. Até mais e fui.